Ai, eu leo mais uma vez Esse cara me odeia, mas me chupa de tabela Juro que eu não sabia que essa mina era cadela Eu tô sendo, eu tô sincero que eu vou parar na cela Não pego mina estourada, prefiro ficar de vela Vadia muito louca, deu pra três de uma vez Ela tomou tanta fila que tá em 2026 Eu rimo só em PTBR, eu também rimo inglês Então só desmai-dique que logo é sua vez Eu tô vivendo no áudio, essa vadia eu superei Os cara fala que me odeia só porque eu não tenho lei Fala tanto que me odeia, mas na foto deu a mei Pode me chamar de estranho só porque eu te recusei Eu não mando um indireto, só conto verdade cru Tá se achando com essa mina, mas sabe que ela é puta Eu nunca te dei amor, só queria comer sua fruta Pode sair falando mal, isso é conta, tá de puta Ora, na real, eu acho que se merecem Puta bom de cringe, não chega perto dos lejos Eu tenho visão de vida, não penso, só em back Agora se isso fudeu, olha o pai do moleque O trap não rende ainda, vou ter que entregar com o rico Se não vou ter que virar puta, não me rebaixa esse nível Eu vou ficar rico, mas eu não leio o livro Eu gosto de debochar, não liga se tá horrível Hoje as mina de 13 tão tudo estourada Acho que isso virou moda, mas mano, muito do nada Se esse cara encheu o saco, eu juro que eu faço a faca Ele tá se achando muito só porque chacoalha a lata Os cara gosta de se achar só porque usa droga Continua nesse nível que logo você se empolga Cuidado, perdeu o trampo por causa dessa bosta Depois vai pra Cracolândia, nunca mais você volta Eu sei que eu não sou certo, mas eu tenho visão Tô correndo atrás do sonho, isso é um tempão Eu tô decolando muito, me chame de avião Pra quem fala mal de mim, eu só mando tomar no botão Eu acho que esse ano eu tive muito livramento Não sou o pai dessa criança, não, nem fudendo Você troca o seu sonho só por um momento Sem querer virou mamãe e tá aí sofrendo Ela parece madeireira, ama um pau Ela ama sentar na pica de marginal Cuidado não pegar o mago no rei anal Se não é mais o motivo pra você ir pro hospital Esse cara é muito cringe, meu mano, eu tenho nojo Ele quer pagar de pá, mas tá pagando de tonto Se quiser umas dicas, vem que eu te conto Só aceita que eu sou um astro, cala a boca e pronto Desculpa a sinceridade, juro que eu vou maneirar Então se eu me desculpe, eu nasci pra debochar Eu sou um deboche humano, disso eu posso falar Acho que eu tenho torete, talvez se pá Eu amo vadias que usam franjinha Ela sem meu coração, eu juro, todo dia Essas mina é muito gata, eu acho muito linda Eu quero uma pra mim, me taca essa vagina Eu não uso terno, mas eu sou um doutor Vai, cola aqui em casa que eu tiro sua dor Ela é tão gostosa, faz acreditar no amor Então fode só comigo, só me faz esse favor Eu tô de camisa preta, cadela, eu sou punk Ah, eu faço de tudo, de rock até funk Ah, tipo um mafioso fuma no nablante Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande Ah, é que logo menos eu viro um artista grande A CIDADE NO BRASIL